Olá, o Assembleia em um minuto está no ar. A presidente Irassema Valle abriu uma sessão extraordinária para a votação do parecer aprovado pela comissão especial que indicou ao cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado, a advogada Flávia Gonzalez Leite. Todos os 42 parlamentares aprovaram a indicação. E ainda durante a sessão plenária foi aprovado o projeto de lei número 790 de 2023, que eleva o festejo de São Sebastião, realizado anualmente na cidade de Passagem Franca, a condição de patrimônio cultural do Estado. O deputado Arnaldo Melo é autor do PL, que também prevê a inclusão da festa no calendário de eventos do Estado. Essas e outras notícias você acompanha no nosso site al.ma.leg.br, na rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais.